Um designer de interiores de São Paulo não conseguiu provar em ação trabalhista que foi submetido a condições de trabalho degradantes. Por isso, a quinta turma rejeitou o recurso do profissional. O colegiado aplicou ao caso a súmula 126 do TST, que impede nova avaliação de fatos e provas do processo. Na reclamação trabalhista, o designer de interiores informou que o ambiente de trabalho era extremamente quente, sem ar-condicionado e com péssimas condições de iluminação. Segundo ele, o pior local de convivência era o refeitório, que ficava próximo a um ralo de ventilação de canos de esgoto. Apesar das alegações do trabalhador, o pedido de condenação da empresa de imóveis foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau e também pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na capital paulista. Na avaliação do TRT, nenhum dos pontos citados pelo designer no processo comprova que o local era insalubre. O profissional levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o entendimento das instâncias anteriores ficou mantido. Para a quinta turma, o reconhecimento do recurso apresentado esbarra na súmula 126 do TST, que proíbe o reexame de fatos e provas nessa fase do processo. O relator, ministro Douglas Alencar, também rejeitou outros argumentos levantados pelo profissional. A decisão foi unânime e o design não pode mais recorrer.